Fala galera, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje para falar dele, o Lanzu Maia, que na minha opinião, e eu vou falar para vocês ao longo do vídeo o porquê, vou provar para vocês, o porquê esse para mim é o melhor mouse dessa geração. E aí quando eu me refiro a essa geração, eu estou falando de switches mecânicos, eu estou falando da tecnologia do sensor que a gente tem hoje, eu estou falando de todos os mouses que estão saindo entre 2023 e 2024, eu acredito que esse vai ser um dos melhores mouses, se não, na minha opinião, o melhor mouse dessa geração. E o que faz esse mouse ser tão especial para mim? O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre os switches. Os switches deles são Juanos Blue Shell Pink Dot, só que houve uma colaboração entre a Lanzu e a Ruano para fazer um switch especial para a Lanzu, principalmente para esse mouse aqui. Pega todos os fatores que a gente tanto gosta do Ruano Blue Shell Pink Dot, mas com algumas especificações da Lanzu. Esse switch aqui, ele é um pouco mais leve, ele é um pouco mais macio, e ele é muito mais silencioso do que eu estou acostumado nos outros Juanos. Só que, por incrível que pareça, apesar de ele ser macio, mais silencioso e tudo mais, ele permanece com aquela tatilidade que a gente tanto gosta dos Juanos. Ele, cara, para mim, é a melhor implementação de switch que eu já vi até agora, pelo menos mecânico. É muito bom, muito gostoso de clicar, muito confortável. Você consegue, no software, alterar o debounce time ali do switch mecânico. Então, cara, você tem uma série de coisas nesse switch que fazem ele ser tão incrível. Tem todas as características tradicionais do Ruano, mas também tem todas as características ali que a Lanzu quis trazer para esse mouse e fazer com que ele fosse um pouco diferente dos outros competidores do mercado. Um outro ponto que também me deixou muito surpreso nesse mouse é o peso. Esse mouse aqui pesa apenas 45 gramas. É um dos mouses mais leves que eu já testei. De longe, você consegue sentir que ele é muito leve. E um ponto muito importante, que sempre quando alguma marca faz um mouse muito leve, geralmente eles abrem mão da qualidade ou eles abrem mão um pouco da força do mouse, da resistência do mouse. E esse mouse aqui, quando você aperta lateralmente, não tem problema nenhum. Ele é um mouse super sólido. A construção inteira dele é muito sólida. Eu diria para vocês que, cara, nem parece um mouse de 45 gramas. Então, cara, eu acho que a Lanzu fez uma coisa bem incrível nesse mouse, que foi baixar o peso e manter a resistência geral do mouse. E eu acho que eles só conseguiram fazer isso principalmente pela parte inferior do mouse. Quando a gente olha aqui a parte inferior, a gente vê que ela é toda perfurada, ela tem todo um estilo. A gente lembra que quando a Lanzu estava fazendo a promoção desse mouse, e os banners e tudo mais, a gente só via a parte inferior, né? Essa coméia aqui, que é o que tradicionalmente a Lanzu queria para esse mouse. Cara, a gente vê que ficou bem legal, bem interessante. Os feats dele, na minha humilde opinião, são os melhores feats que eu já vi em algum mouse. Melhores do que o da VGN, melhores do que os Corespads que eu já testei, melhor que os Tiger Eyes que eu já testei. Eu não sei quem que faz esses mousefeats, quem é o fabricante de fato. Não sei se é a Lanzu que conseguiu um parceiro ali. Provavelmente é, mas cara, esses feats são espetaculares. Eles são extremamente deliciosos, ele tem um glide rápido, mas também ele mantém uma característica control muito boa. E eu acho que para você que está assistindo, ele é um mouse muito bom para tudo, né? Ele não vai ser um mouse hiper speed e ele também não vai ser um mouse hiper control. Graças a esse feat que eles colocaram. Ele é bem redondinho, ele tem bastante material. E cara, o deslize dele é impecável. Eu não tenho nem o que comentar. Falando um pouco da qualidade da construção, como eu comentei com vocês, né? Já falei do peso, mas a qualidade dele é muito boa. Quando a gente fala do coaching, o coaching é uma coisa muito importante, principalmente porque é ele que traduz o feeling do mouse na sua mão. Então, quando a gente fala, pô, o shape é importante? Ele é. Mas como parte do shape, também tem o coaching. Que é a forma como você que está aí usa o mouse, se você acha que é confortável, se você não acha que é confortável, se ele desliza muito na mão, se quando você sua, o mouse acaba deslizando ou não. E esse coaching aqui, ele é um coaching muito parecido com o do Super Light. Ele é muito parecido também com o coaching do R1, né? O VXR1 Pro Max, que eu tinha, que eu estava testando. Ele possui uma textura, ele possui uma aspereza, mas ele também é muito gostoso na mão. O único ponto negativo desse coaching, que eu posso falar para vocês, é que ele gruda bastante sujeira. Então, eu acabei usando esse mouse, pô, eu estou usando ele há duas, três semanas já. E nesse uso de duas, três semanas, eu percebi que, acho que semana sim, semana não, eu tinha que dar uma limpadinha nele, porque o suor estava grudando nele. Isso é bom, tá? Isso é bom, porque no final do dia você sabe que você está com um excelente grip no mouse, né? Eu não preciso usar grip tape nele. Mas, por outro lado, você sabe que você vai ter que estar limpando ele com um pouco mais de frequência. Passando pelo scroll wheel dele, o scroll wheel é um scroll wheel excelente, é um TTC Silver. Eu sempre fui muito fã de scroll wheels um pouco mais leves. O super light era extremamente leve. O do Death Header, ele é um pouquinho mais pesado que o do super light, mas ainda assim ele é bem leve. E eu acabei me acostumando ao R1 Pro Max. Eu usei ele por tanto tempo que eu me acostumei muito ao TTC Silver. É um scroll wheel um pouco mais duro, um pouco mais... com um pouco mais de resistência. E essa resistência, no final do dia, melhorou muito a minha precisão de troca de arma, de ping, de tudo que eu tava fazendo ali usando o scroll wheel. E nesse mouse, como ele também usa o TTC Silver, cara, eu posso dizer pra vocês que ele permanece com o mesmo feeling que eu sempre tive, que eu sempre gostei, e que, poxa, eu aprendi a gostar ainda mais, né? Eu acho que é um encoder super bom, super resistente, vai durar muito tempo. E nessa unidade que eu tenho aqui, cara, eu não tive problema nenhum. Os clicks são bem apurados, os movimentos são precisos, e eu não senti problema nenhum. Eu diria pra vocês até que a borrachinha do scroll wheel é muito bem feita. Ela é uma borrachinha com uma texturazinha, bem leve, mas, assim, essa textura ajuda bastante pro seu dedo não escorregar no scroll wheel. Com relação aos botões laterais, eu diria pra vocês que essa é uma das melhores implementações de botões laterais que eu já vi. Por que que eu digo isso? Porque o botão, ele tá bem pra fora da carcaça do mouse, ele tá muito fácil de clicar, e ele tá exatamente na posição correta, pelo menos na minha mão, do clique. Lembrando vocês, eu tenho uma mão de 18cm, 18, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tá por ali, é uma mão média. E, cara, clicar nesse switch aqui é muito gostoso. Eles são switches bem precisos, bem suaves, bem fáceis de clicar. O botão tá muito bem posicionado e o botão tem o tamanho certo. Às vezes o botão é muito pequenininho e você tem que ficar caçando ele. Ou, às vezes, ele é muito grande e você acaba clicando por engano. Esse daqui eu não tive problema nenhum com esses dois pontos. E eu acho que indo pro último ponto aqui, que, cara, realmente faz esse mouse eu sei o que ele é, é o shape. O shape dele é um shape muito interessante. Porque, se vocês olharem, ele tem um shape um pouco mais quadrado. Então, se vocês forem no site da Hello Shapes, vocês conseguem comparar mouses, shapes e tudo mais. Se vocês compararem ele ao R1 Pro Max, que é um dos mouses que eu falei pra vocês, que tem o meu shape favorito, que é muito semelhante ao pulsar, esse mouse aqui tem a mesma largura. Só que, eles fazem de uma forma diferente. Como ele é um pouco mais curvado, na parte superior, ele faz com que o seu dedo acabe ficando um pouco mais pra baixo. Ele tira aquele sentimento um pouco mais quadrado do mouse. Ele dá um pouco de ângulo. E esse ângulo faz com que o seu dedo fique travado onde ele tem que ficar. Eu gostei muito desse shape. Se vocês me perguntarem, eu ainda sou um pouco mais do shape, um pouco mais quadrado, porque o shape quadrado, ele me dá um pouco mais de conforto na minha mão. Porém, contudo, entretanto, esse daqui é um shape mais agressivo e esse aqui é um shape mais competitivo. Ele faz com que minha mão fique presa, ele faz com que os meus jogos, assim, cara, meu dedo não fique sambando e que a posição da minha mão não fique mudando o tempo todo no mouse. Então, assim, eu vejo muito benefício nesse shape, tá? Apesar de saber que ele é um pouco menos confortável, ele é um pouco mais agressivo, um pouco mais competitivo. E eu acho que, como último, último ponto, já falei, né, do último ponto, mas eu acho que é sempre importante lembrar vocês que esse aqui é um sensor de última geração, é um PixArt 3395. Ele é wireless, tem uma capacidade de bateria de 80 horas. Então, falando, né, linkando os assuntos, quando a gente fala de peso muito leve, geralmente a gente abre mão de bateria. Nesse mouse aqui, a gente não tá abrindo a mão da bateria. É meio mágico. Então, cara, putz, sensor ótimo, funciona com 4K de polling rate. Eu não tenho o Dungle, né, eu não comprei com o Dungle pra colocar ele em 4K, mas todos os reviews que eu vi, todas as informações que eu vi, é um excelente sensor. É um dos melhores sensores que você vai encontrar hoje no mercado, ou implementação desse sensor, né, em termos de timing, latência e tudo mais. Então, cara, vocês vão estar super bem atendidos com este sensor aqui e este mouse de maneira geral. Pra concluir esse vídeo, eu gostaria de explicar pra vocês o porquê que eu tô falando e porquê que eu tô chamando esse mouse de um dos melhores mouse dessa geração. Porque, geralmente, quando a gente pensa num mouse, e aí, geralmente, quando a gente pensa num produto, e quando eu paro pra pensar sobre um mouse, né, é aquela velha boa história do triângulo, né, tem um triângulo aqui, onde eu tenho preço, eu tenho qualidade, e eu tenho performance, né, em cada uma das pontas do meu triângulo. Eu sempre tenho que, ou, na verdade, na maioria dos casos, eu tenho que abrir mão de algum desses triângulos, né, alguma dessas pontas, algumas das características, pra focar em outras características. Por exemplo, o DeathFeder. O DeathFeder é um mouse que foca muito em qualidade e muito em desempenho, mas o preço é caro. O Logitech Super Light, ele é um pouquinho mais barato que o DeathFeder, né, ele tem uma performance um pouquinho inferior, né, então ele não é um mouse de 8K de polling rate, ele é um mouse de 2K de polling rate, e aí, tudo bem, a gente pode entrar na discussão de sensor e tudo mais, mas tô querendo dizer performance pura. E a qualidade, eu diria que ela é um pouquinho inferior ao do DeathFeder. Então, você acaba meio que negociando com esses três pontos do triângulo na sua criação do seu produto. E pra mim, na minha humilde opinião, eu lanço o Maia, cara, ele é um dos únicos mouses que eu já testei até agora pra vocês, desses mouses que eu já testei aqui no canal, que eu falo pra vocês, que, cara, ele é o mouse mais equilibrado nos três triângulos. Você tem um mouse que você não paga muito nele, ele é um mouse caro, não me entendam errado, mas ele não é o mais caro. Então, eu diria pra vocês que ele tem um preço bom, se vocês comprarem diretamente da Lanzu e importarem diretamente por ele, vocês vão pagar ainda menos do que vocês pagarem aqui no Brasil. Então, dica de ouro, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo pra que vocês possam clicar e entrar no site deles. Eu comprei os meus lá, então vieram pra cá tranquilamente. Com o preço que ele custa, ele entrega uma qualidade excepcional. Então, a gente tá falando de um mouse que, cara, tem um excelente coaching, um excelente shape, um excelente peso, uma excelente bateria. Cara, tem assim, tem o tamanho certo de tudo que é excelente. E performance, a gente tá falando das melhores implementações do sensor, 4K de Pony Rate, cara, é um dos melhores switches que você vai encontrar. Então, assim, você meio que tem um triângulo perfeito, né? Obviamente, poderia ser mais perfeito ainda, mais barato, melhor e tudo mais, mas, cara, dentro de tudo que eu já testei, é um mouse mais equilibrado e, por isso, pra mim, ele leva como o melhor mouse dessa geração. E é isso, galera. Queria agradecer a vocês que estão assistindo. Se assistiram e curtiram, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Cara, pra mim é super importante, é o que me motiva, é o que faz a gente trazer novas coisas pra vocês e que consigo, né, no final do dia, passar mais informações e ajudar mais pessoas. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda depois do vídeo, deixa aqui nos comentários, eu vou responder o mais rápido possível, o mais breve possível e eu espero ajudar todos vocês. É isso, muito obrigado e até a próxima.